Bom dia, bom dia, galerinha! Hoje aqui de Viena, na entrada principal do Palácio Imperial, conhecido como Hofburg. Alguns sabem que o famoso Ring era a fortificação da cidade. Para ter uma ideia, ao lado direito tem aqui um banquinho público que dá para ver ou imaginar como era a fortificação pela cidade. No centro era Viena, fora a fortificação, que hoje em dia nós conhecemos como a famosa Ringstrasse. E aqui conta um pouco da história de Viena do dia a dia. Tem alguma parte em alemão, não sei se dá para ver bem. Aqui uma historinha, aqui também em inglês. Esse muro do Ring foi construído por volta de 1529 e oficialmente começaram a fazer a Ringstrasse 1865. Tenha um ótimo dia! Boa aula! Vamos seguir, ver o que tem de novo aqui no Palácio Imperial. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!